A terceirização das atividades meio de uma empresa é prevista por lei desde 1974 no Brasil. No mundo também não é diferente. A possibilidade de não criar vínculos empregatícios e deixar a cargo de outra empresa a contratação, gestão e até o treinamento dos funcionários é vista como uma boa oportunidade de manter o foco no trabalho, otimizando custos e enxugando a estrutura. Essa operadora de plano de saúde cearense utiliza desde o seu início, em 1985, trabalhadores terceirizados nos setores de manutenção, limpeza e segurança. A gente fica despreocupada, a gente fica tranquila referente à reposição de funcionários, faltas, doenças, que graças a Deus a nossa empresa não tem esse problema. O desenvolvimento que eles têm junto com a gente, a atenção, na hora que a gente precisa estar lá, eles com a Unimed Ceará também vice-versa. Hoje, dos seus 144 funcionários, 14 foram contratados nessa modalidade, um número que pode ser considerado até baixo em relação a outras empresas. Mas em 2017, houve uma mudança. A lei da terceirização, sancionada pelo então presidente Michel Temer, passou a permitir a terceirização das atividades FIM, ou seja, a principal atividade de uma empresa. Na prática, isso significa que uma escola pode terceirizar o seu corpo docente ou que um hospital pode terceirizar os seus médicos, por exemplo. A questão chegou até o STF. E em agosto do ano passado, o Supremo decidiu que a prática não fere a Constituição. Nas nossas fiscalizações, nós ainda não temos percebido muito isso aqui. No Estado, não. Acho que as empresas ainda estão receosas, estão respeitando um pouco. Porque realmente é muito difícil. É muito difícil um trabalhador, na atividade principal da empresa, ele desempenhar suas funções como os trabalhadores. Então, para a empresa, é muito melhor ela ter o seu corpo, ter a sua equipe de profissionais que já tem um know-how, o pessoal que já está treinado, que já está adaptado a aquelas funções. Então, aqui, para a nossa realidade, por enquanto, pelo menos nas nossas fiscalizações, ainda não estamos percebendo essa prática, não. No entanto, na visão dos fiscais do trabalho, a terceirização, apesar de legal, tende a precarizar as relações de trabalho. Muitas vezes acontece essa opção pela terceirização no intuito de baratear. No serviço público, mais ou menos, é muito comum, né? Você deixa de ter servidores públicos, as pessoas concursadas, que têm uma capacidade grande para a função, se submeter a um concurso público, e aí optam pela terceirização de serviço, que é uma mão de obra mais barata, que não tem instabilidade, e eles podem explorar à vontade, né? Porque o trabalhador está numa situação precária e acaba aceitando, porque, normalmente, com isso em desemprego que nós temos, é aquilo ali ou nada. Então, infelizmente, se submetem a jornadas, extrapolam jornadas com remuneração bem inferior, diferente dos servidores públicos, que têm toda uma legislação protetiva. Por outro lado, as empresas prestadoras de serviço ainda possuem várias obrigações a cumprir, como, por exemplo, o pagamento das verbas trabalhistas garantidas pela CLT. Em caso de descumprimento por parte da empresa de terceirização, a empresa contratante entra como responsável subsidiária. O ideal, no ato da contratação da prestadora de serviço, é que o contratante inclua algumas cláusulas de proteção em caso de falência, por exemplo. Infelizmente, muitas vezes o que acontece é que a terceirização é usada como um meio para explorar o trabalhador, para sugar mais ele, mais sua energia, porque ele percebe que é uma maneira que ele tem de entrar no mercado de trabalho, que é a oportunidade que lhe apareceu. Então, acaba se submetendo a uma remuneração menor, um trabalho com uma jornada maior. Então, para ele se manter no emprego, ele acaba aceitando determinadas condições. Então, vamos lá.